Oi, meus amores! E aí, como vocês estão? Olha só, eu vim aqui com um vídeo de finalização pra vocês, a minha finalização atualizada. Como eu estou finalizando meu cabelo atualmente, eu sei que vocês têm perguntado muito, então eu já vim compartilhar com vocês o passo a passo pra ter muito day after. Gente, essa é a finalização que eu tenho mais day after no meu cabelo. Então quem gosta do day after vai amar essa finalização, sem falar também que fica com volume e também com aquela definição incrível, né? Porque vocês sabem que eu não consigo desapegar. Então bora lá, que quero compartilhar com vocês essa finalização. Vamos lá? Meu cabelo já está aqui totalmente lavado. E aí aproveitei pra desembaraçar o meu cabelo num banho. E eu vou usar esse creme de penteada Triré Cosméticos da linha Glamour. Esse produtinho, gente, ele é focado em definição e também é dar volume no nosso cabelo. Ele deixa aquele volume bem controlado e lindo. Sem falar também, gente, que esse produtinho, ele também auxilia no crescimento capilar, deixando o nosso cabelo mais forte e mais resistente. Então bora lá pra esse passo a passo. Tchau. 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 Tchau.